Bem-vindo ao canal do PokerStars e antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou o Flávio Del Valle e aqui comigo está Felipe Fio. E hoje vamos acompanhar algumas mãos com blefes, porém não apenas blefes, porque blefar é bom, passar o blefe é melhor ainda, mas a parte mais incrível de tudo isso é mostrar para o seu adversário que ele foi blefado. E todas as mãos hoje os jogadores vão mostrar o blefe, temos a primeira mão ali, o Howard com dama-dama contra o Vífer com 9-7 off, o board 5-4-5 eyes, o Howard deu um bet agora de 10 mil, o Vífer call e no river um 3 de espadas, fio. Quando o Vífer paga essa mão no turn, ele já está na maldade, ele não tem chance de alcançar, ele vê, não tem uma broca, não tem nada que melhore sua mão. Ele está na maldade e foi de all-in para cima do Howard. É, provavelmente se o Howard desse check, ele betaria, o Howard betou ali 10 mil, só fez o mesmo tamanho de aposta do turn, e o Vífer foi all-in, né, 2.400 fichas. O Vífer sentiu fraqueza, já tinha a intenção de fazer isso, muito provavelmente se o Howard não aposta, ele vai sim fazer uma aposta bem alta no river, tentar blefar o seu 9-7, mas sentiu fraqueza na repetição da aposta de 10 mil e se aproveitou disso. Agora o Howard está pensando. Decisão super complicada nesse bordo com um par de damas. Enfoldou e mostrou, né? E falou, eu nunca te blefaria, senhor. E mostra 9-7. Decisão difícil para o Howard, que é o amador da mesa ali, né, então, tipo, seria todas as fichas dele no meio do pano, ele jogadas com um par de dama. E ele sendo jogador amador, o Vífer se sentiu mais motivado ainda para colocar pressão. E olha só, queimou o parceiro. É, queimou, né. E ele falou, né, deveria ter apostado no flop, então foi uma mão que ainda além de tudo foi check-check flop. E a próxima mão temos ali Daniel Negriano com 6-3 espadas contra o Andrew Robbio com eyes e vala off. E o bordo tem 2, eyes, rei, 10 e 10. E coragem do Negriano. Coragem do Negriano que já betou ali 18.500. E olha quem levantou ali já reclamando, né. Tony D já falando que esse cara está fazendo eu perder meu tempo, fica pensando para jogar todas as mãos, quem pensa que é esse moleque. Tá, tá falando até a palavra, eu acho que é só acompanhar. Ele já chamou e vai, vai, reloginho para ele, né. Colocou o tempo, lembrando que é um cast game. Os jogadores não têm o hábito de pedir tempo uns para os outros, mas o Tony D realmente está revoltado com o tempo que demora para pensar o Robbio nessa mão. edição aqui, né, do programa. E ele deve estar pensando há muito tempo e foldou. Sim, a gente está vendo uma edição, a gente já pegou a mão no River, não sabemos quanto ele vinha pensando nas outras mãos, mas olha só, o mais feliz da mão, o mais contente no fim da história é o Tony D, porque depois do Robbio pensar, tomar tempo de jogo, ele foi blefado e o Negriano esfregou o blefe na cara dele. Ainda falou para o Tony D, né, obrigado, né, por pedir tempo. Exatamente. E a próxima mão temos Brinquene contra Negriano novamente, Brinquene com Aizidama e Negriano com Dama 3, bordo 5, 4, 5, 8, 2. E lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo com Dama High. A mão do Kenny não é tão forte, um Aizidama. Outra vez estamos acompanhando a mão no River, mas uma aposta bem alta de Negriano para um Hero Call aí está difícil. É, fica bem difícil ali para o Brinquene. É um bordo bastante conectado, sabemos que o Negriano joga com todo esse leque de cartas da rua de baixo, então ele tem um 3 e 6 em vez de Dama 3, não mudaria nada. Que o Negriano vai perguntar, né, e aí parceiro, você quer ver minhas cartas? Se você quiser eu mostro, mas ó, eu acho, sinceramente, eu acho que você não quer ver. Tem certeza? E mostrou lá. E era... Então tá bom, né? E foi o que você falou, era bem provável que ele poderia ter um 6 e 3, o Negriano. Ah, sim. Olha ele aí de novo. O Daniel Negriano com um par de 4 contra Joe Hashing com um Vala 10. O board Aiz, 8, 10, rei, tudo de espadas e um Valete de Paus no River. Bet. E o Joe Hashing transformando seus dois pares em Bliff nesse River, uma linha bem interessante. Bet de 28 mil. Bet. 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 O Negriano falou, eu acho que eu vou jogar uma moeda, mas eu espero que essa moeda caia pra eu dar call, que eu quero pagar. Ele tá bem inclinado a pagar. Ele falou, você não tem a Dama de Espadas, isso já é claro. Ele já tem certeza que a Dama de Espadas, da forma como a mão foi jogada, ele não tem. E agora ele tá comentando que viu já uma mão do Joe Hashing contra o Howard Ladder, em que ele jogou exatamente dessa forma, de raise turn e bat river, e ele não tinha absolutamente nada. O Joe Hashing ainda comentou, opa, você lembra dessa mão? Você viu ele? É, eu vi sim, parceiro. Você blefa essa parada. Então, provavelmente não vai pagar. Se ele viu essa mão e está convicto que é a mesma jogada que o Joe Hashing fez, provavelmente ele não paga. E aí o jogador que é o Luzi Cannon falou, pô Negriano, se alguém já te viu jogando, não tentaria te blefar nessa parada. E colocou a pulga atrás da orelha do Daniel Negriano. Aí Flamme, meu primeiro instinto foi pagar, mas eu vou dar fold. E os blefadores serão blefados. Os blefadores serão blefados, como foi? E na próxima mão agora temos Doyle Bronson, Scott Seaver e Joe Hashing. Doyle Bronson com 8 e 9 espadas, Scott Seaver com 6 e 3 espadas e Joe Hashing com rei vala off e o flop, rei 10-10. Situação que ninguém tem absolutamente nada além do top pair do Joe Hashing. O Scott Seaver betou ali 5.800 e já toma uma volta ali do John Hashing para 15.500. Normalmente ele teria o fold mais fácil do mundo. Não tem nenhuma carta de espadas no bordo, nenhuma carta que possa se conectar com o backdoor para ele inventar alguma coisa. No entanto, estamos no big game, não é assim que as coisas acontecem. Temos aí um raise para 42.500 fichas de Scott Seaver. É, ninguém põe o 10 na mão do outro aí, né? Pelo visto, né? Ninguém põe nada na mão do outro aí, pelo visto. É, nada. E Scott Seaver extremamente corajoso, confiando muito em sua leitura e coloca o Joe Hashing de fato numa decisão muito complicada. É, ele já tomou a decisão dele e falou... Olha lá, foldou. O Joe Hashing parou para pensar e ele olhou para o bordo uns 3 segundos ali. O que está acontecendo aqui? É isso mesmo? Sim, Joe Hashing, é isso mesmo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal e até a próxima!